O Barba está a caminho do fim? Já falei pra vocês que o governo do Barba já nasceu morto, só que esqueceram de enterrar. Agora, quatro deputados pedem o impeachment do Lula. Será que dessa vez o impeachment do Lula vai funcionar e ele cai de vez? O que você acha disso? Claramente que nós teremos pessoas de direita torcendo para que o Lula não seja impeachment. O que nós mais temos nesses dias são pessoas querendo, dizendo, ah, não vai dar em nada, vai terminar em pizza. Cara, quem precisa de petista quando se tem bolsonarista que não acredita que nada de ruim possa acontecer com o Lula? É isso que a gente vai falar hoje, desses 40 agora deputados que pedem o impeachment do Lula. E será se o Lula está no caminho do fim. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente aí. Você está chegando agora do nosso outro vídeo que falamos sobre o Nicolas, que arrebentou com o G Dias. Agora, assista isso aqui e logo mais às seis da manhã nós teremos mais um vídeo que você não pode perder. Se você quiser ficar junto com a família, entra no grupo de membros, no grupo de membros aqui no nosso canal ou nos grupos de WhatsApp. E lá a gente pode bater um papo sempre, valeu? Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Sempre, 22 minutos, VaptVups. Vamos lá. 40 deputados pedem impeachment de Lula. Então mais um pedido de impeachment, agora são 40 deputados. Olha só isso aqui. Fala de Lula sobre recompensar Dilma por impeachment gera mal-estar. Ataque às instituições. Peraí. Então, o Bolsonaro ficou inelegível por supostamente atacar as instituições. O Lula, que é o presidente, e nesse momento ele diz que vai restaurar a condição da Dilma, dizendo que a Dilma receber um golpe. Então, quer dizer que se a Dilma é um golpe, o Temer é um golpe, o Alexandre de Moraes é um golpe, então isso não seria também um ataque às instituições? Ou não seria isso muito mais do que o que o Bolsonaro fez, que foram questionamentos? Porque uma coisa é o Bolsonaro questionar A, B e C. outra coisa é o Lula afirmar que houve um golpe, dizendo que as instituições colaboraram com o golpe para derrubar a Dilma. Se isso não é um ataque às instituições, eu quero que você me explique o que é isso. Então os fundamentos para esse pedido de impeachment são muito fortes. Olha só isso aqui que eu vou mostrar para você, a base do posicionamento para esse impeachment. Está aqui, deixa eu ver se você vê legal. Vamos lá. Vou lá ler rapidinho e a gente volta os comentários. Ao afirmar publicamente, em fala oficial, diante as autoridades estrangeiras, inclusive como presidente do Brasil, em pleno exercício de seu mandato, que o impeachment de Dilma foi um golpe de Estado, o atual presidente da República ataca de forma raivosa, objeta e contrária à verdade, à democracia brasileira. O Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal, disse o congressista no texto. Em agosto de 2016, a petista foi afastada de seu cargo depois de ter sido acusada de cometer crime de responsabilidade fiscal. Com a edição de decretos que criaram gastos sem autorização do Congresso Nacional, desde que Lula foi eleito pela terceira vez, ele chamou o impeachment Dilma de golpe, e mais de uma ocasião. Então, está aqui. O Lula, ele faz acusações levianas, ele ataca a democracia, ele ataca as instituições, dizendo que tudo passou de um golpe. O Lula mente, ele diz que a Dilma foi inocentada, então agora tem que restituir o que ela perdeu. Lembrando a você que é mentira do Lula. O Lula, quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o homem de nove dedos. Ele mente. A Dilma não tem nada que ver o que aconteceu com a Dilma. A Dilma foi encontrada culpada no julgamento do Senado. Ali, ela foi culpada, foi impeachmada, não houve golpe, houve votos até de petistas contra ela. Lembrando a você que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os dois eram pegados ao PT. E os dois, pegados ao PT de esquerda, pró-Dilma, pró-Lula, aceitaram o pedido de impeachment. Isso aqui é muito bom, porque nós temos que trazer agora o argumento dos negacionistas, do argumento dos bolsonaristas do contra. Vamos entender. Fábio, mas o impeachment passado não deu em nada? Fábio, mas o pedido do outro não deu em nada? Então esse também não vai dar em nada? Bom, vamos entender. A Dilma teve, se eu não me engano, mais de 60 pedidos de impeachment. O primeiro não deu em nada. O segundo não deu em nada. Mas cada pedido de impeachment, ele colaborou para o último pedido de impeachment que realmente aconteceu, o impeachment da Dilma. aí você fala, mas Fábio, o nosso problema é que nós temos o Lira. O Lira nunca vai tirar da gaveta o pedido de impeachment. Fábio, no Senado nós temos o Pacheco. O Pacheco nunca vai tirar dali e fazer isso. Pessoal, na época da Dilma, nós tínhamos o Cunha, que também nunca, nunca e nunca iria tirar. Nós tínhamos o Cunha, que nunca iria tirar. E no Senado, o presidente do Senado, nós também tínhamos o outro, Calheiros, o outro petista, que também nunca, nunca, nunca iria tirar. Então, entenda isso. Você tinha dois petistas, basicamente, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E nós, as pessoas falavam a mesma coisa. Cada vez que saiu o impeachment, eles falavam que não é dar em nada. Por quê? Porque o Cunha, porque o petista que estava no Senado, no presidente da Câmara, e o petista que está no presidente do Senado, eles não irão pautar o impeachment da Lula, que também é petista. Ah, Fábio, mas eles não eram petistas. Pessoal, peraí, só muda de partido. É igual, você vai dizer que o Randolfe Rodrigues não é petista? Você vai dizer para mim que o Randolfe Rodrigues não é petista? Ah, não, Fábio, não é petista. Ele está em um outro partido, então não é petista. Pelo amor de Deus. Por exemplo, você vê o Tarcísio, ele está em um outro partido, mas é bolsonarista. Não é isso? É. Então, o partido não quer dizer nada. Claro, quem está no PT é petista. Mas tem muita gente que não está no PT e são petistas. Tem até deputados do PL que são petistas. Você lembra agora o cara que acabou sendo expulso do PL porque estava fazendo fotinha abraçado com Lula? Então você entende. Então o mesmo cenário, é o mesmo cenário. Mas, Fábio, então tá. Então você tinha o Cunha, você tinha os petistas, o presidente do Senado, o presidente da casa. Então o que fez essas pessoas mudarem de cabeça e pautar o impeachment da Dilma? Pressão. Pressão. Vídeos como esse. Pessoas tendo pensamento positivo. As pessoas acreditando no impeachment. As pessoas valorizando os pedidos de impeachment. Cada pedido de impeachment é um ponto a mais. Cada pedido de impeachment é um degrau a mais que a gente chega perto da conclusão do impeachment. É isso que tem que ser feito. Só que para o impeachment acontecer, nós precisamos que o povo veja, que o povo acorde, que o povo consiga enxergar o que realmente está acontecendo com o Brasil. Nós já temos, no dia de ontem, vários prefeitos entrando em greve. Prefeitos petistas. Petistas entrando em greve contra o governo Lula. Ou seja, o caos começa a acontecer. Estamos vendo o aumento da gasolina. Estamos tendo o aumento da inflação. O dólar está subindo. Estamos vendo matérias de esquerda, por exemplo, como essa. Matérias de esquerda dizendo isso. Lula reverte superávit de Bolsonaro no período de janeiro e julho. Ou seja, o Bolsonaro estava no superávit. Bolsonaro estava positivo, 78 milhões. Olha isso. Quer dizer, bilhões. E o Lula negativo, 78 bilhões. O que o Bolsonaro tinha de positivo, o Lula deixou de negativo. Tenta entender isso. Então essas coisas começam a acontecer. Isso aqui, jornal de esquerda. Jornal de esquerda fazendo isso. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que o nosso papel, nós somos uma família, o nosso papel é documentar todos os erros do Lula. O nosso papel é documentar toda a safadeza. Porque se você acredita, mas Fábio, olha só, a CPMI não está dando em nada. Nós estamos documentando. Estamos documentando. No futuro, as pessoas poderão entender o que realmente aconteceu. As coisas podem mudar. Se não mudar agora, pode mudar depois. Então cada pedido de impeachment, como eu falei para você, fica mais próximo de um verdadeiro impeachment. Mas dessa vez o impeachment tem uma base muito forte. Porque o impeachment dessa vez, ele coloca o próprio sistema contra suas próprias palavras. O próprio sistema, ele fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque o próprio sistema que disse que Bolsonaro tem atacado a instituição, é o próprio sistema que está vendo agora e tendo que defender o Lula por atacar a instituição. Eu digo para você que o canhão vai apontar. O canhão vai apontar para a esquerda. Nós estávamos vendo isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Porque a Grace... Eu acho que é a Grace. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aqui. Olha isso aqui. Grace fica enfurecida com bloqueio em conta de deputado de esquerda. Ele é de esquerda. Isso é um absurdo. Entendeu? Porque essas pessoas, esse deputadinho de esquerda que teve suas contas bloqueadas, é o mesmo que riu quando o Paulo Figueiredo teve suas contas bloqueadas. É o mesmo que riu quando o Constantino teve suas contas bloqueadas. É o mesmo que riu quando o Alain dos Santos teve sua conta bloqueada. São as mesmas pessoas. E eles não entendem que isso, essa ditadura, não vai apagar, não vai para cima da direita. Somente, vai para cima de todos. Essa pessoa, esse que pensa que é um Deus no Brasil, ele tomou o poder. E agora, com gosto de poder na boca, ele não quer passar esse poder para ninguém. O Alexandre de Moraes se sente o trodo poderoso, tomando ações sozinhas. Hoje, o Zanin, que eu não sou pró-Zanin, mas o Zanin é um que bateu de frente com o Alexandre de Moraes, você começa a ver as coisas mudando. Porque o Zanin não vai aceitar as coisas que o Alexandre de Moraes faz. O André Mendonça entrou muito, muito fraco. O Cássio Nunes entrou muito fraco. Não batem de frente com o Alexandre de Moraes. O Zanin já bateu de frente já. Em um mês de STF, já bateu de frente umas cinco vezes. Ou seja, a gente começa a ver essa briga. E a própria esquerda já vem alertando a esquerda de que isso vai acontecer. Essa briga vai acontecer. Então, começa a acontecer essa briga. Então, a gente começa a ver a divisão cada vez maior. Claro que o sistema ainda está de olho nos bolsonaristas, porque esse negócio do dia 8 ainda está aí. O Bolsonaro continua muito forte e sendo investigado. Continua nesse tipo. Se não tivesse mais o Bolsonaro na jogada, eles já estariam indo com tudo para cima do Lula. Então, a gente tem que começar a botar o pé no chão e entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Então, cada vez que sair um deputado pedindo o impeachment do Lula, eu vou festejar, eu vou fazer vídeo e vou bater palma para esse deputado. Ah, vou bater palma. Eu vou torcer para que o Lula seja impeachment. Mas eu sei que não é um pedido. Eu sei que não é uma pessoa. A única maneira para o Lula ser impeachment tem que ser o Brasil inteiro, uma pressão popular. Porque o Cunha, o presidente do Senado ali e o presidente da Câmara, na época da Dilma, eles olharam a janela e viram multidão de pessoas na rua pedindo a queda da Dilma. Foi aonde eles mudaram. Lembrando a você que o nosso Brasil, queira você ou não, nós temos deputados que são facilmente comprados. Só que você tem formas de comprar um deputado. São deputados comprados por emendas, comprados por posições, comprados por dinheiro, etc. Isso é muito ruim. Mas a gente tem que olhar as coisas ruins e trazer o nosso benefício. Vamos nos beneficiar disso. Então, como esses deputados são facilmente comprados, então qual é a forma da gente comprar esses deputados? O poder. É a população mostrar a ele o que eles realmente querem. Como a população foi às ruas em uma forma gigantesca, os petistas da Câmara, o petista do Senado, eles olharam a janela, viram a população e falaram se venderam a população. Se venderam a população. E por isso houve o impeachment. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Cada vez que o impeachment sai, a gente faz vídeo, espalha para todos os grupos do WhatsApp. Cada vez vai espalhando. Até o momento que isso vai comover a população brasileira, e a população brasileira em peso às ruas. Se a população brasileira tiver em peso às ruas, pedindo impeachment do Lula, aí o Lira vai olhar a janela e vai aceitar. O Pacheco vai olhar a janela e vai aceitar. Porque da mesma maneira que eles se vendem por emendas, se vendem por posições, se vendem por várias outras coisas, eles também se vendem pelo poder. O Pacheco sabe, se ele não fizer algo muito drástico, ele nunca mais entra para a política. O Lira é a mesma coisa. E os dois sabem que esse é o último ano dele de presidente no Senado e presidente da Câmara. Eu estou dizendo para você que a mesma coisa aconteceu no governo da Dilma. Os petistas votaram para o impeachment dela. Então abra a mente para você entender o que realmente está acontecendo no nosso Brasil e as coisas vão melhorar para todos nós. Vamos lá. Vou fazer um giro de notícia aqui. Brasil registra déficit de 77 bilhões em 2023 até julho. Quer dizer, o Lula destruindo o Brasil. Contas públicas registram déficit de 35 bilhões. Você lembra que o governo Bolsonaro, nós tivemos ali 100 bilhões de déficit. Foi na época do Covid. Claro que o Bolsonaro teve que dar dinheiro para todo mundo. Claro que a visão de fecha tudo e fica em casa afundou a economia brasileira. Mas você vê que o Bolsonaro conseguiu voltar e teve um superávit de 19 bilhões. Agora você já vê o Lula de novo, sem nenhuma crise, sem nada, com um déficit de 35 bilhões. Exatamente. Faz o L aí para você ver como estão as coisas. O negócio é desfazer o L como o pessoal do município estão desfazendo. Bolsonaro e Michele se calem. Dizem que só farão a primeira instância. Sensacional. Nós fizemos um vídeo, dois dias atrás, que você precisa assistir, se você não assistiu ainda, sobre uma questão onde a própria matéria de esquerda, com muito medo de que o Bolsonaro não será preso. Também fiz uma outra matéria, acho que foi ontem, falando sobre essa questão. Foi ontem mesmo. Que o STF poderá anular o Alexandre de Moraes na questão do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um ex-presidente. Pensa comigo. O Lula, ele era um ex-presidente quando o Lula foi preso. Então, o Lula foi investigado na primeira instância. Ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. Até mesmo aumentou a pena do crime dele para mais de 12 anos. E o Lula foi preso. É isso que aconteceu. O Bolsonaro é ex-presidente. Ao invés de fazer como fizeram com o Lula e colocar na primeira instância, ele já coloca o Bolsonaro no STF. Que não faz o menor sentido. Isso é ilegal. A própria PGR já disse que o Alexandre de Moraes é incapaz de votar. Ele não tem a capacidade. Ele não tem a legitimidade. Ele não tem o direito do seu lado para fazer isso contra o Bolsonaro. Bolsonaro tem que estar julgado em primeira instância. Por isso que a Michele Bolsonaro e Bolsonaro, eles simplesmente recusam. Cartel mexicano de Sinaloa que está vindo para o Brasil é um dos mais violentos do mundo. Perigosíssimo. Pior do que o cartel de Sinaloa, somente o PT. Na minha visão. A única coisa mais perigosa do que um cartel de Sinaloa é já o PT que nós já temos no Brasil. O resto fica esse grupo muito perigoso. Muito perigoso. Porque nós temos um país agora que eles não se preocupam com a segurança do povo. Tanto é que você vê o PT no poder. O Brasil parecia uma zona de guerra. Inédito. PF vai checar informações em tempo real com depoimentos simultâneos. Eles querem escutar Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o ex-advogado Bolsonaro e o Cid ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos lá que está faltando três minutos. Dino zombou dos cidadãos e isso é inaceitável de site. O Dino ele comete um grande erro e eu vou explicar para vocês. O presidente Bolsonaro sempre criticou Lula. O presidente Bolsonaro sempre criticou os políticos, os petistas. mas o Bolsonaro não era alguém que ficava xingando ou ofendendo o público brasileiro. Independente se o cara é um petista, o cara é um bolsonarista, o cara é um liberal, Bolsonaro não ficava atacando pessoas. O Bolsonaro atacava a ideia e os políticos. Já os políticos petistas, eles não entendem isso. O Lula nos chamou de animal. O Lula nos chamou de selvagem. O Lula disse que todos nós temos que ser extirpados do Brasil. O Dino diz que nós somos terraplanistas e nós acreditamos em disco voadores. Ou seja, pensa comigo, o Dino ele tem uma imagem que ela é apagada e esse imbecil ele acha que a população brasileira é tão burra que não vai desconfiar de uma câmara das imagens que foram apagadas. Aí ele disse que o povo não precisa se preocupar porque as imagens que foram apagadas não mostravam nada. Ué, peraí. Você viu as imagens então? Então você viu as imagens antes de serem apagadas? Porque você disse que as imagens não tinha nada. Não tinha nada que vai mudar nada. É muito interessante. Aí vai e xinga a população brasileira. Inacreditável. Lula já tomou 2.400 cervejas e a guerra da Ucrânia só piora. Isso aqui é uma zoação contra o Lula, né? Não é que ia parar a guerra com uma cervejinha? Lula marca a data para fazer cirurgia no quadril em Brasília. Lula fará uma cirurgia no final do mês que vem. No final desse mês que está vindo agora que hoje é dia 31 então dia 1º dia 29 se eu não me engano Lula fará uma cirurgia. Vamos ver o que vai acontecer porque aí vai determinar se realmente o Lula ele vai vir para a reeleição ou não. G. Dias mentiu 11 vezes depoimento da Polícia Federal. Só o petista pode mentir à vontade que não é preso. Valdemar diz que acionará organismos internacionais contra a condenação de Bolsonaro e nega a intenção de lançar Michel. Isso aqui é sensacional. Eu também quero fazer isso. Eu estou entrando em contato com o meu representante aqui nos Estados Unidos para falar com ela sobre essas ações ditatoriais que acontecem no Brasil hoje com jornalistas sendo expulsos. Existe uma perseguição uma jornalista as pessoas sendo presas eu estou em contato com a minha representante americana aqui nos Estados Unidos para ver se ela tem uma resposta para que eu estou perguntando a ela. Eu preciso falar mais com ela preciso que o Congresso americano venha falar alguma coisa sobre o que está acontecendo no Brasil porque parece que eles estão muito calados tá bom? Então acho que isso é muito importante e a gente vai falar mais sobre isso. Mas está aqui 22 minutos é o nosso tempo acabou o tempo tinha mais algumas coisas para falar vou deixar para falar amanhã Deus abençoe todos vocês o vejo vocês amanhã às 6 da manhã não esqueça tchau tchau um abraço